Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. Eu odeio os Smurfs. Eu odeio vocês, e eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Eu peço vocês, algum dia eu encontro a vida de vocês. A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs. Minha nossa, a colheita de Siena é um riladeiro recordismo. É mesmo, Smurf? A última vez que vi tanta comida foi no banquete do grande senhor. Eu já contei isso pra vocês, Smurfis. Bom, deixa eu ver, só umas 30 vezes, vovô. Santa Smurfidade, tá quase acabando. Sim, eu tô acabado. Hum, eu também. Não ficava tão cansado desde que viajei através da Terra da Selva. Nossa, a Terra da Selva. É, eu tive a maior aventura ali. Então diga, qual foi essa grande aventura? É, o senhor teve tantas. Talvez, mas essa foi a minha maior, maior aventura. Tudo começou quando eu peguei carona em um comedor de folhas pescoçudo. Como o quê pescoçudo? Um comedor de folhas. Vamos lá, Smurf pra longe. Lembro que esmagamos por uma manada de cavalos com listras pretas e brancas. Eu estava viajando há muitos dias e precisava de uma boa refeição. Estava indo tudo muito, Smurf, quando encontrei a criatura mais medonha de todas. Nossa! O Gatumonstro Smurf tentuço! Nossa! Bem, eu não tenho que dizer que meus pés esmorfaram como nunca esmorfaram antes. Até mais, gatinho! Ah, 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 o quê? E lá estava eu, preso em uma areia que tentou me engolir como o monstro de mingau da Moldávia. Vamos lá, vovô! Espera que a gente acredite nisso, areia engolidora! Os monstros! E agora, cavalos listrados! É mesmo, isso é demais para a minha beleza! Eu quero ouvir o que aconteceu depois! É, conta pra gente, vovô! Ei, parecia que eu tinha esmorfado meu último suspiro! Socorro! 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 Vamos, Gimba! Só mais um! Muito bom! Alguém me ajude! Socorro! Minha nossa! Que tipo de criatura você é? No momento do tipo preocupado! É, claro! Aqui! Bem, quem ia imaginar que no meio do nada, eu seria salvo por alguém tão jovem e tão bonita! O nome dela era Amani, e ela era princesa de uma grande nação tribal. Quando jantamos juntos, conversamos muito sobre muitas coisas, incluindo o tambor dela encrustado de joia, que era o seu bem mais querido. E você diz que o seu tambor é mágico? Disse sim! Eu ganhei ele da minha mãe, a rainha! Ele tem o poder de domar o animal mais selvagem de todos! E é por isso que trago ele comigo sempre que entro na selva! Depois de enfrentar um gato monstro, eu não culpo você! Esse tambor tá na minha família há muitas, muitas gerações! Algum dia, quando eu me tornar rainha, eu darei ele para os meus filhos! Sente, Smurf! Mas você é jovem humano a mais fascinante de todas! É uma pena eu ter que ir! Mas eu queria que você conhecesse o meu povo! Eu adoraria, mas é muito importante que eu volte para a vila o mais rápido possível! Adeus, Amani! Espero algum dia poder retribuir sua gentileza! Adeus, pequeno Smurf! E essa foi a última vez que eu vi Amani! Smurf demais, vovô! Que história! Maravilhosa! Maravilhosa! Ah, uma princesa na selva com um tambor mágico! Ai, ai! Mas é verdade! Cada palavra! Minha memória é como uma armadilha! Hein? Eu acho que ela está se tendo um pouco ferrujada! Pobre vovô! Pobre vovô! Como podem ver, elas doaram essas feras exóticas que vamos levar para o nosso santuário real para a preservação! Oh, meu Deus! Eu acho que ela tá fazendo tudo! Amani, é rápido! Seu tambor! Não fique assustado! O tambor da filha dá o poder de acalmar essas feras! Nossa, esse é maravilhoso Ei, Whitlow, olha só essas joias Se colocássemos nossas mãos nesse tambor, ficaríamos bem pro resto da vida Mas e os guardas do rei Gerrard e a garota? Eu tenho um plano pras guardas E a garota, ela não será nenhum problema Nossa, vovózinho, pode nos contar de novo? Sobre a princesa Manny É, quero ouvir mais sobre os cavalos listrados Talvez amanhã, Smurfinhos Agora está na hora de dormir um pouco Ei, pelo menos alguns Smurfs ainda têm feio em mim Nossa, Smurfs, vocês acreditam em qualquer coisa? Como assim? As histórias do vovô, elas são ridículas Ah, elas não são, não Ah, é? Bem, vocês viram os adultos rindo dele O vovô está ficando velho demais O cérebro dele está virando macarrão Smurf Oh, esse jovem Smurf é safado Se eu tivesse um jeito de provar minha história E a Manny, eu estou tão animada por estar na Terra do Norte Você acha que vamos ver o pequeno Smurf que conheci há alguns anos? A Manny, por favor Não está na hora de você abandonar essa fantasia boba e infantil Mas mamãe, eu vi ele E eu vi mesmo Tudo bem, Weito Vamos ser rápidos e silenciosos Ah não, escaparam Como isso aconteceu? Eu, eu não sei, senhor Peguem as redes, homens Temos que buscá-los É melhor eu ir com vocês Seus homens não conhecem esses animais Certamente, Rainha Tasha Eu também vou Talvez eu possa acalmar eles com o meu tambor Eu me sentiria melhor Se você tocasse daqui Será mais seguro Claro, vou mandar um dos meus guardas ficar com você Adiante agora Temos que correr Funcionou como mágica Agora é hora de colocar as mãos daquele tambor Santo Smurf Como eles são só questionar o meu O que é isso? Eu reconheceria esse som em qualquer lugar O que é que foi? O que está acontecendo? Smurfes, rápido Vem ouvir Sugiro que mantenha seus homens afastados, Rei Gerard A rede não será necessária Contanto que eles sigam o som do tambor O que é que foi, Jimba? Relaxe, garotinha A gente só quer esse tambor Rápido, vamos Ela é rápida, não é? Levante-se, homem Ela está escapando Por que é que o tambor parou? Eu, eu não sei Acho que vamos ter que usar a rede Ah, não estou ouvindo um tambor Você está ouvindo um tambor? Eu não estou ouvindo tambor nenhum Meus lindos ouvidos também não Ah, eu não estou ouvindo nada Fiquem quietos Fiquem quietos Só escutem Desculpem, eu não pude resistir Ah, já chega disso Eu vou voltar para o tema É, é só a imaginação maluca do vovô de novo Estou dizendo que eu ouvi Definitivamente era um tambor tribal Ele deve estar por aqui Talvez fosse um sonho Quem você acha que eu sou? Um velho assim é um estúpido? Estou dizendo que não era um sonho Se me perguntar, o vovô está esmorfando na cadeira de balanço Não é verdade, gênio Conte para ele, papai Smurf Tassette, você tem que entender que às vezes os velhos Smurfs podem ficar um pouco confusos Sabe, eu mesmo Não, não Vocês estão errados Vovô, vovô Não liga para o que os outros dizem Eu ainda acredito em você Eu devo ter ouvido Eu ouvi-se Continue procurando, Itlo Ela está aqui em algum lugar Vamos, Jimba Não podemos deixar eles acharem a gente Então, enquanto colhemos ervas na floresta oeste Quero que vocês três Smurfs vão para o sul Está certo, papai Smurf Nossa, será que o vovô não quer vir junto com a gente? Vovô, vovô Nós vamos colher algumas ervas Quer vir com a gente? Acho que não, Sassette Ninguém quer um Smurf velho e tolo vindo atrás Ah, mas vovô Agora, agora vá correndo Essa velha cadeira de balanço faz mais meu estilo Tá bom, vovô Eu sinto muito, senhor Mas essa é a última coisa que eu lembro Quando eu finalmente acordei A princesa tinha sumido Minha nossa Minha filha Nossa busca pelos animais vai ter que esperar Temos que encontrar a princesa o mais rápido possível Isso, Jimba Mais folhas Se eles nos encontrarem Pelo menos o tambor estará a salvo Por aqui, Whitlow Sim, lá está ela Corre Oh, não Você nos enganou direitinho, garotinha Agora, onde está o tambor? Eu nunca vou contar para você Nunca Ah, sim Você vai contar, princesa Ou eu vou Acho que eu estou vendo problemas Sim, Gerard mandou seus homens procurarem por ela Talvez seja melhor nos escondermos por um tempo Pelo menos até o anoitecer Sim, vamos levar ela para a nossa casa Honestamente, papai Smurf Eu estou preocupado com esse problema com vovô Smurf Problema gênio Pois é, papai Smurf O senhor devia ter ouvido ele Gatos, monstro Comedores de folhas, pescoçudos Cavalos listrados Papai Smurf Puxa, mas o que é isso? É um cavalo listrado Tenho que ver para onde ele está indo Não Smurf Nenhum sinal dele Esperto, você está bem? Eu, eu acho que sim Nossa, é algum tipo de comedor de folhas, pescoçudo Eu odeio dizer isso Mas estou começando a ver um padrão aqui É um dado monstro Puxa vida, acho que arranhei a Kutis Ai, não consigo parar de me preocupar com o pobre vovô Ele parecia tão triste quando eu fui embora Ei, talvez eu devo animar ele com uma das minhas caixas surpresa E eu estou falando sério, Joca Ah, não se preocupe Tenho certeza que o vovô vai voltar Smurf, nossa, o que é isso? Castor e saltitantes, é um tambor Como aquele da história do vovô Bem, minha linda princesa Algumas horas nesse quarto aconchegante Devem deixar você mais agradável É, e da próxima vez que a gente abrir essa porta Esteja pronta para levar a gente até o tambor Ou será esse o último quarto que você verá? O que eu vou fazer? Talvez eles estejam certos Talvez eu esteja ficando velho Talvez não Então de novo Sim, deve ser Olhem só, estou discutindo comigo mesmo Vovô, vovô Olha o que encontramos Sim, sim, isso não é legal, sacerdão Grandes Smurfs vivos É o tambor da princesa Manny Então não estava ouvindo coisas, afinal Mas me diga, onde acharam isso? Na floresta Embaixo de algumas folhas Que estranho Talvez a princesa tenha perdido Por que não chamar ela? Chamar? Como? Smurfando o tambor É, vovô Vai em frente Bem, Smurfinhos Eu vou tentar Smurf demais Nossa, acho que ele está indo Ai, que tontura Ainda bem que tudo isso acabou Toda essa confusão estava me dando uma grande enxaqueca Minha cabeça está doendo também Não é a sua cabeça Está vindo da nossa vila Que é exatamente para onde o gato monstro está indo Vamos, pequenos Smurfs, rápido Ei, como eu posso esmurçar meus exercícios com todo esse barulho? Augusto, o vovô está chamando a princesa Manny com o tambor real dela Ele está o quê? Olha o cavalinho engraçado Estou tendo uma coisa que não é tão engraçada Smurf demais É melhor ter cuidado Vamos, você não vai machucar nenhum Smurf Vai, grande gatinho Que incrível De algum jeito o tambor acalmou completamente essas criaturas Eu queria muito saber o que está esmorfando aqui Todos nós queremos saber Jimba, meu velho amigo, onde está a princesa Manny? Parece que ela está com problemas Temos que ajudá-la, papai Smurf Jimba, você tem que nos levar para a princesa Dizem que ela está lá em cima daquela torre Ela tem companhia Precisamos ter cuidado, pequenos Smurfs Bom, o sol quase se pôs, Rogue Devemos checar a pequena dama Vamos dar mais um minuto para ela na suíte real Princesa! Pequeno Smurf, o que está fazendo aqui? Por acaso eu estava esmorfando pela vizinhança Vamos tirar você daí rapidinho Doutro Smurf! Tem muito mais do que isso, acredite em mim Por sorte, achamos essa corda no depósito Agora não vai demorar Bem, Whitlow, vamos torcer para que nossa pequena convidada Tenha decidido ficar mais cooperativa Certo, Robusto Smurf é isso Certo, Tata Smurf! Muito bem, ouviram ele, vamos! Vá logo, princesa! Mas o que é isso? Rápido, vovó! Que tipo de criatura é você? Isso é engraçado Eu ia perguntar a mesma coisa para você Eles capturaram o vovó Oh, não! Tem mais deles lá embaixo, Rogue E estão com a princesa Talvez eles queiram fazer uma pequena troca Tá legal, seus malvados! Só tem um vovó! Não tenho dúvida, senhor Essas são as pegadas dela Bom, pelo menos finalmente encontramos um rastro O leão! Então vamos lá Como posso agradecê-los, meus queridos Smurfs? Quem fez quase tudo foi o vovô Nossa, Smurfs! Depois de hoje, acho que nunca mais vou duvidar das histórias dele Mamãe! Mamãe! Mas o que é? Esses aqui são os Smurfs Tá vendo? Eles são reais Quem teria imaginado? Bom, parece que vocês salvaram o dia mais uma vez, meus amigos Ele ainda não acabou, Ridgehead Socorro, Ridgehead Por favor, nos sobra esquina, por favor Socorro, 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 Socorro Qual é o problema? Nunca vi um gato monstro Smurf tentuço antes? Nossa, vovô Esses animais eram tão Smurf quanto você descreveu eles É, a terra da selva deve ter as criaturas mais estranhas do mundo Nem metade estranhas do que aquelas da terra lá de baixo Lá vocês vão encontrar patos Smurf gigantes E grandes saltadores com caudas e bolsos Saltadores com bolso? Sim, senhor Smurf Eles são altos como humanos Com orelhas moles de coelho E um bolso na barriga Smurf demais! Sim, eles pulam por aí assim, ó Ah, vovô, vovô, vovô O que tem, gênio? O que é que tem? Sabe, cavalos com listras são uma coisa Mas um coelho enorme com bolsos Ah, por favor Qual o problema em não acreditar em tudo o que o vovô diz?